Bom, primeiro queria pedir desculpas, já avançado, porque estou com um pouco de tosse, então é possível que o meu tempo aqui seja metade tosse, metade rocha. Então, desculpa. Em segundo lugar, queria nos parabenizar a todos os mozambicanos pelo Acordo de Paz. Uma salva de palmas para nós. Três ou quatro anos depois, finalmente MC Lodge está certo. Quebusa assinou o Acordo de Paz com a Cama. Depois da Cama não está nais. O gajo, depois de assinar, o gajo fala com o Pipo. Eu assinei o primeiro Acordo com Shisana, agora assinei com Quebusa. Assim, já não sei com quem que eu vou assinar o terceiro Acordo. Quer dizer, ele está assumindo que vai recomendar fazer merda. E também já está assumindo que vai perder as eleições. Pois é. Pessoal, vocês acham que o Valdomir José ainda vai aceitar cantar aquela música? Se o dia o descer te dou, o que é que você achou? É que você achou? Eu estou? É que você achou! Eu estou. É que você achou! Pessoal, você achou! Pessoal, eu vou lá... Tenho cara de punheteiro. Bom, falando em músicas tristes, um piso para Ed Samangue. Faleceu, coitada. A nossa música nos dará muito bem ultimamente. Música moçambicana. É Samangue que faleceu. É o MC Rocha, ele estava batendo a rocha. Até esse dava para ser o E.K.I do gajo. MC Rocha. Trocar o nome do B.I. Rochelle Diniz. É o Asagai, o cabão de cabeça. De verdade, o gajo tem um tumor. E agora tem um flash MC. De HIV. Jesus! Aquele macuto tem muitos flashs com vírus, meu. Não sei nem sério. Mas a música não está assim tão má. Há cenas boas para acontecer com a nossa música. Com a campanha, principalmente. Vocês já viram a quantidade de remixes que a Newsy tem? Bota a Newsy. No Newsy. Bota a Newsy. No Newsy. Porém, isso que eu gravaria deveria é aquele do... Do Zico. Aquele do Nuspep. Se apanhar. Nuspep. 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 O que eu ia fazer para nenhum sucesso hoje? O outro também era... Newsy. 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 Assim você me ama. Ai, se eu te importo... Ai, se eu te importo... Ai, se eu te importo... É uma boa palavra. A verdade. A primeira vez... Admitam lá. Ninguém conhecia a Newsy aqui. É. Exatamente. A primeira vez que eu ouvi... Eu... Eu... A sério. A sério. Eu pensei... Que estivessem a falar... De sumo em pó. Juicy. Eu pensei... Mas, poxa... Os sumos mozamicantes vão concorrer para a presidência. É. Afrosi Tiacama. Seri Simango. Felipe Juicy. E vocês já imaginaram, né? Se Tiacama perde essas eleições... Será a terceira pessoa a bater o gajo. 3-0 é conuca. Sai de beijo. Sai de beijo. Ah, mas o gajo é de moço. Desde 1994... O gajo vai concorrer... 20... 20 anos. 20 anos o gajo vai tentar. Minha filha vai crescer a ser ministra das festas. O gajo vai tentar. Foda em mim. Foda em mim. Falando em anos... 29... Já sou big, né? Já sou big. Falta um... Para os 30. Eu já vivi muita coisa nessa vida. Ô, Belana! É... Tá já vindo? É de beijo. Você pode me sentar aqui no meu coração. Sou grande, ô. Não tenho medo de nada. A única coisa que eu tenho medo... É de avião. E... Neste mês... Fui anapola. De avião. Falando em anapola... Vocês sabem que... Em anapola... O... Táxi é moto. É verdade. Táxi é moto. Lampola, táxi é moto. Kilimane é bicicleta. Sim, sim. É verdade. Então... Eu e meu colega... Apanhamos táxi. Você... Apanha aqui... Rapazes que tiveram a atrapalhar todo dia... De noite... O suor ali... Jones... É macaco. É aquele suor de chave. Então... Então... Dois ali atrás... Eu sou homem. Eu... Segurei assim... Quanto o gajo põe no ZCA... Quanto o gajo puxa aquela senação... Puff... Eu fatesse... Com gatinha e tudo... Que piada... Mas de volta ao avião... Eles queriam ajudar... Eles são desorganizados... Ou seja... Acreditam que eles... Venderam... Mais bilhetes... Do que... Lugares que tinham no avião... O check-in parecia... Entreposto na hora de bonda meu... Nós dávamos... Assim... Pra fazer my love no avião... Pra piorar... Eu não tô aeromoços... Vou chegar a me abraçar com um aeromoço... Puff... O grupo... Depois dos viagens... Nós estamos nesses... Começam a militar instruções... Em caso de emergência... Em baixo do Rosso Bando... Tem um colher de salva-vidas... Meus queridos... Colher de salva-vidas... É pra apoiar... Se houver emergência no avião... Vocês querem paraquetas... Ok? Vocês querem paraquetas... Estão toda hora, tum, a falar qualquer coisa. Toda vez que eu ouço um tum, eu só imagino o que esses gays vão dizer. Estimados passageiros, para quem reza, por favor, pode comentar. Caleça, vamos dar para todos viajar em silêncio. Sinceramente. E depois, o piloto cometeu três erros. Primeiro erro, ele não tinha nada que nos fazer lembrar da data. Muito bom dia, estimados passageiros, fazer lembrar que hoje é o dia 11 de setembro. Há lá da minha pulga. Carta comemorativa do 33º... Décimo terceiro aniversário do ataque às toros gêmeas. Ele não nos faz lembrar que aviões caem, meu. Estou fazendo as casas sem precisar da ajuda dele. Dois... Ele não precisava se apresentar. Quem se importa como é que se chama o piloto do avião? Alguma vez, vocês já entraram... Ah, o museu vai fazendo... Ah, como é que se chama de motorista? O que é que se chama de motorista? Eu, comandante, survo chamá-lo Ibrahim. Em nome da minha tripulação. E faço votos de uma boa viagem. Nome de terrorista, meu! E quais são esses votos de boa viagem? Não tem que haver nenhum voto. Você só tem que conduzir bem o avião. Isso é caro e durado. Meu piloto é... Três. Três. Avião... Não é escoteca. Desde quando é que põe música no avião? Alguém já esteve no avião, porém música. É nisso que dá, porém murados no avião. Qualquer dia, já estão aí a meter chandes. Quando trovaram o avião, cada vez... É avião, queremos viajar, não estamos atirados hoje. E qual é a música que põe? Ainda se fosse... Uma música clássica. É... Uma música assim de... Sei lá... Nossa... Eu sei que vocês não estão entendendo, vocês... Se vocês entenderem, vocês não estariam aqui. É? É? Sim! É? Olha a música que põe... Rosalha Ambo... Que boa! Isso é a música... Tudo que voa... Pega a paz... Tudo que voa... Obrigado, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.